É sobre a qualidade da água de Paraguaçu. Olha, diferentemente da empresa elétrica, que nós temos dificuldades em falar com as pessoas responsáveis, muitas vezes, a Sabesp, nós não temos esse problema. E somos, de pronto, atendidos pelo gerente, o Edson. Então, Edson, fica aqui os nossos cumprimentos a você, sempre prestativo, solícito e rápido em resolver os problemas que apresentamos. Toda a sua equipe, está bem? Mas, no dia 24 de maio, diversos moradores aqui de Paraguaçu, eles utilizaram as redes sociais para reclamar da qualidade da água, que naquele dia apresentava sinais de contaminação, pois a água retirada diretamente da torneira, ela apresentava nítida alteração em sua coloração. Tendo em vista esta reclamação, estou solicitando informações acima, buscando atender o interesse da população em relação ao serviço de abastecimento de água aqui no município. Então, o questionamento que eu faço é, a Sabesp detectou alguma alteração na qualidade da água servida aos munícipes, principalmente no dia 24 de maio deste ano? Se sim, qual foi? Quais foram as providências que foram tomadas? Existe algum calendário de exames de controle da qualidade da água servida aos munícipes? Se puder especificar, é o que eu estou questionando. Em caso também de contaminação da água servida, existe algum plano de contingência da empresa para evitar o desabastecimento da população? Então... Então...